a almas o que eu a almas o zucinho a almas o zucinho a almas o zucinho a almas o zucinho e aí eu vou reposir e e o chá no alto essa porra foda-se as seis das que eu e isso que você já comprou o gold para caixar a sua conta e comprar itens e recursos ainda não acesse logo rei dos piscões.com.br